Como ganhar prêmio grátis aqui no Brookhaven RP, é isso mesmo, eu vou estar ensinando a vocês como ganhar prêmio grátis, muito simples, apenas fazendo isso aqui que eu vou estar ensinando, lembrando, esse vídeo aqui é um tutorial, então não pule nenhum segundo do vídeo que é muito importante, todas as dicas que eu vou passar para vocês, certo? Rapaziadinha, o prêmio, como vocês sabem, é muito caro, muito caro e muita gente não tem condições para estar comprando o prêmio, eu vou estar mostrando para vocês o que o prêmio vem, vem casas, veículos, helicóptero, piscina, cor exclusiva no chat, que é muito bacana essa cor exclusiva, eu vou digitar aqui para vocês dar uma olhada, vou digitar um... Olá, olha essa cor como que fica, rapaziada, isso é muito legal, muito legal, e o Brookhaven vem atualizando e nessas atualizações ele vem soltando alguns bugs, e esses bugs duram pouco tempo, e hoje eu vou estar ensinando para vocês o bug do Halloween para conseguir o prêmio grátis, é isso mesmo, o bug do Halloween. Então, vamos para a primeira etapa, a primeira etapa é o seguinte, a gente vai entrar aqui naquela base, certo? Na base secreta, vamos lá, vindo aqui na base secreta, a gente vai vir aqui nessa parte de trás, certo? Vamos estar ativando todas essas chaves, que a gente chama de Key aqui no vídeo, ok? Vamos ativar todas, depois vamos desativar a número 5, certo? Vamos deixar ativada apenas a 1, 2 e a 4, depois vamos vir aqui para a lousa e vamos digitar esse código barra free.premium.up.get.key5, que é a chave 5 que está desativada, ok, pessoal? Vamos dar um Enter, é normal ficar assim, agora vamos para a segunda etapa do vídeo, vamos sair aqui, e vamos pegar aqueles códigos que ficam na cabana abandonada, é isso mesmo, a gente precisa daquele código para fazer continuação no vídeo, é muito simples, vamos lá, é importante que você pegue papel e caneta e anote esses códigos, rapaziada, porque esses códigos é muito importante, ou melhor, comenta aqui no chat, comenta aqui caneta no chat e anote seu código aqui no chat. Você comentando caneta, é isso mesmo, comente caneta que você vai estar concorrendo a um sorteio de 400 Robux totalmente grátis, vamos anotar esse código aqui para o 1442, opia ele, certo? Agora vamos para a outra etapa do bug, que é o outro código, e fica lá na delegacia, eita, está anoitecendo, então vamos correr, vamos correr muito, corre, corre, rapaziada, eu vou fazer um desafio para vocês, eu duvido, duvido mesmo, vocês se inscreverem, dá o like e ativar as notificações e comentar delegacia aqui embaixo, é isso mesmo, tudo isso em apenas 10 segundos, é um desafio para vocês, se vocês conseguiu fazer esse desafio, comenta aqui conseguiu, certo? Chegando aqui na delegacia, chegando aqui na delegacia, a gente vai subir essa escada, e tem um bug, aqui atrás a gente consegue entrar na parede, e tem mais um código aqui, ó, é o 69452, Esse aqui eu não vou anotar, rapaziadinha, eu vou decorar ele, porque é um número muito simples, e esse número é muito fácil, 69542, é, eu acho que é isso, vamos ver, 69, ó, já ia errar, é 452, bom, rapaziadinha, é melhor anotar, certo? Vou deixar aqui, do jeito que a gente... 452, por isso eu falei para vocês, é importante que vocês anotem todos os códigos, não vai dar errado, anotando esse código, vamos lá para a base, é isso mesmo, a gente tem que retornar lá para a base, Vamos lá, vamos lá, dirigir nossa motinha, vamos lá, chegamos aqui na base, vamos entrar de novo aqui, vamos vir na lousa, e colocar o código que a gente deixou anotado bem aqui, vamos colocar aqui, ponto, Q5, ponto, ativar, Ponto, up, ponto, cinema, ponto, jet, certo? Fazendo isso, a gente tem que ir lá no cinema, e digitar esse mesmo código lá na sala secreta do cinema, certo? Pronto, eu digitei, agora a gente vai ter que ir lá no cinema, vamos até o cinema, vamos lá, o cinema fica bem aqui na frente, é bem rapidinho fazer esses bugs, rapaziada, Aconselho muito a vocês irem de skate, de carro, para ir mais rápido ainda, vamos entrar aqui nessa porta azul, virar a esquerda, e digitar o nosso código aqui, ó, Vamos digitar nossos dois códigos, dessa vez é separado, tá bom, rapaziadinha? Copio o primeiro, digita, dá um enter, copio o segundo, digita e dá um enter, certo? Agora a gente vai digitar o código secreto, que é o 461626, anote esse código, se for possível, comente esse código aqui embaixo, para estar ajudando todo mundo, rapaziadinha, E o primeiro comentário com esse código, eu vou estar fixando, certo? Então, 46, não esqueci de dar enter, 461626, certo? Deu um enter, vamos voltar para a nossa base secreta, lá, andando, 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 cuidado com a motinha, Entrando aqui, a gente vai voltar na lousa, e vai digitar aquele código secreto do cinema, O segredo tá nesse código super secreto, que eu descobri, rapaziadinha, 461626, ponto, ativar, igual, ok, 5, que é aquela chave 5, que não tá ativada, igual, premium, ponto, free, aí de novo, arroba o seu nome, Ponto, ok, que a gente vai estar ativando a chave 5, ativando a chave 5, a gente vai vir aqui, ativa ela, desativa a chave 1, Clica 4 vezes aqui nesse botão, 1, 2, 3, 4, Clicando 4 vezes, vamos voltar aqui, ativa a chave 1, desativa a chave 4, e vamos clicar mais 4 vezes aqui, 1, 2, 3, 4, certo? Clicando 4 vezes aqui, ativa a chave 4, e toda a chave vai ficar ativada, certo, rapaziadinha? Agora, a gente vai vir aqui nesse botão gigante, vai encostar nele, vai abrir a loja que fica bem aqui no cantinho, E vamos clicar no premium 5 vezes, apenas 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, Clicando no premium 5 vezes, é só sair da base, Sai da base e reinicia o seu jogo, Vem aqui e dá um aqui, e reiniciar, certo? Reiniciando o seu jogo, você vai ter que esperar de 5 a 8 dias, rapaziadinha, é isso mesmo, O bug demora até 8 dias para cair na sua conta, rapaziada, Mas, eu já fiz um teste em duas contas minha, e demoraram apenas 15 minutos para esse bug acontecer, Então, se não cair, não se preocupe, porque vai cair, E é muito importante que faça esse bug nessa atualização do Halloween, Porque vai dar super certo, super certo mesmo, E comente aqui embaixo se deu tudo certo com vocês, E caso não dê certo, comente aqui também que eu vou estar ajudando, Rapaziada, é muito importante que você olhe detalhe a detalhe desse vídeo, Porque se você digitar um pontinho errado, não vai dar certo, rapaziada, certo? Então, vai deixando aquele seu like que vai me ajudar muito, Se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, fui!